Ok, Floresta Perdida aqui. Ei, é aqui, uuuh! Garoto, que bom ver novamente. Ouça isso, uuuh! Depois de atravessar o Bosque Perdido, você chegará na Campina da Floresta Sagrada. É o lugar sagrado onde poucas pessoas já estiveram. Aqui que foi que posso ouvir um tom misterioso. Você deveria ouvir aquele tom também, uuuh! Ah, quer dizer o que eu disse novamente? No caso que eu ouvi o que eu disse novamente. Se você for corajoso, passará pela Floresta tranquilamente. Simplesmente, siga seus ouvidos e ouça os sons que vêm da Floresta. Uuuuh! Tá, ouça os sons que ouve pela Floresta. Não sei o que fazer não. Tá, alguns insetos. Tá, deixa eu recolher as sementes. Olha, pelo som, eu acho que é aqui. Tá, ou entrei em um laguinho. Deixa eu vir, checar. Não vai dar a opção de checar, não? Tá, mas aqui é só quando eu conseguir abrir a habilidade de nada, provavelmente. Porque parece meio fundo. Tá, vamos ir andando. Eu não consigo checar. É, eu não consigo mesmo checar. Ah, tá, agora entendi. Ó, sem música. Música. Ó, sem. É, eu acho que é aqui. Tá meio baixo. Não, não é. É, é aqui mesmo. Tem que prestar atenção no som. Aí eu fico meio quieto pra vocês conseguirem ouvir a música. Ah, vamos ver. Não. Não. Aqui. Então, onde é que eu fui? Tá aí o... Decoração da Foresta. Que eu sei lá, que tava escrito. Eu falo que o meu inglês é muito limitado. Toma. É um lobo. Defesa. Hum, ele tá tentando franquear. Acertei. Ah. É, é só resistente. Calma. É, isso que tá sendo bem útil. Pronto. Só precisei mirar e bater. Aqui, eu consegui uma nossa. É, a consideração nossa deve ser muito útil contra ele. Ah, a música sumiu agora de vez. Aí tem a aguinha aqui. Eu não sei pra que que é. Será que vai vir alguma coisa de fogo atrás de mim? Tá, aqui só deu o Rupert. Nossa. Ah, tá. Ah, tá. Esse aí a gente tem que ir aqui pra outro escudo. Abre. Passou, passou. Passou. Ah, detalhe que aqui fica marcando os corações. E as músicas. Ou seja... Só preciso vir até aqui e eu vejo. Ótimo. Tá, vamos lá. Aqui pra esse escudo. Eu já dei uma. Paga. Não tinha visto aí até aí. Tá, fica reto. Tá isso Beleza Deixa eu continuar com isso aqui por enquanto Com meu escudinho de madeira Tá, vai ter mais algum ali Tá, mas eu ainda não entendi a utilidade da água É, vamos subir só Não tô vendo o lado Ah, aqui tem mais água Nossa Ok, tá meio baixo Deixa eu vir aqui então É, agora eu tive reflexo Volta aqui Tá aí Mais um coração Mais umas rupias Tá aqui, água Sobe Eu ainda não tô entendendo a utilidade de todas essas águas Ele tá aqui Pronto É Ok Não, eu tô com 30 Então eu preciso pegar E aí, mais rupias Vamos subir e ver agora o que que tem em cima Dentro do caso dessa escada Aí ó, já tem alguma coisa aqui no meio É, por jeito é um outro lugar de acesso difícil O resto é mais pra ver a hora Ok Fonte da fada Opa Tante fadinha aqui Eu peguei uma e já era Ah, tá, 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 tá Peraí que eu tive uma ideia Cadê? Deixa eu equipar o leite aqui Deixa eu tomar ele Pronto É Tomei mais leite Agora tá vazio Então Consegui uma fada Tá aí Essa fadinha é uma parceira Confirável que o reviverá no momento que estiver morrendo Mas se colocar ela em C Então poderá pedir sua ajuda a qualquer momento Tá, deixa eu agora desequipar E vamos nessa Eu Consegui uma fada Seguindo Adiante Vamos voltar lá em cima E vamos ver o que eu consigo mais Por aqui O som já indica que os inimigos resetaram Tá arriscado? Muito Mais uma manhã Dá o pulo Agora a gente bate e vê a hora Ok Quatro da manhã mais ou menos Dá o pulo aqui Pulo aqui Pulo aqui Vamos subir a outra escada Dessa vez E ver o que mais eu encontro Opa Tá aí Acertei Estão só recuando Pronto Tá, que mais Eu chego em um lugar diferente Ok Por essa eu não esperava Estava esperando por você Garoto Esta é a campina sagrada da floresta Meu lugar secreto Eu acho Este lugar será Um dia muito importante Para nós dois É o que eu sinto Se você tocar a ocarina aqui Poderá falar com os espíritos da floresta Você gostaria de tocar a ocarina comigo? Sim Ok Tente seguir a melodia que vou tocar Você está preparado? Não Ok Eu disse que a naródica atrapaga? Pronto Tá aí Canção da Saria Formidável Por favor Não esqueça esta música Você promete? Não Quando quiser ouvir minha voz Toque a canção E fale comigo Regulamente Meu Deus Sua carina mágica Tá aí Aprendeu a canção Da Saria Tá Agora vamos fazer o teste Tocar bem aqui Acontece alguma coisa? Tá aí Você que quer falar com o Saria Certo? Falar Garoto Essa é a Saria Pode me ouvir? Não importa Eu falar com você Usando a mágica da ocarina Mas eu gostaria Ela falar cara a cara Você quer falar com a Saria De novo? Não É só pra isso Tá Eu consegui mais uma música Então Teoricamente O caminho detonato Está seguindo muito bem Esse caminho Que eu não queria Que tivesse nascido E aí Tá De qualquer forma Mas vamos lá Voltando Bom Já peguei a recomeça Daqui Vamos voltar Para a Caverna Gorgon E tentar resolver As coisas de lá Só fazer Todo o caminho De volta Ah Polinho 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 Será que é uma coisa importante? Ou é toda hora Ela só vai dizer aquilo Não sei Tá Vamos continuar voltando Você aprendeu uma música De ocarina Com Saria Aquela melodia Parece ter poderes Misteriosos Deveria haver Outras músicas Como esta Que você poderá Aprender em Hyrule Se você segurar A ocarina Com C Poderá Com C Onde uma melodia É necessária Uma partitura Vai aparecer Recomendo que toque Uma música Que saiba Também sugiro Que toque Até ao mesmo Quando um registro Não for mostrado Como este Uhu Uhu Quer ouvir O que eu disse Novamente? Melodias Que você aprendeu Serão gravadas Na Subterra de status Deve lá Memorizadas No caso Estão Todas lá Tá De qualquer forma E agora Eu só tenho que sair daqui Como? Eu não sei Deixa eu andar reto Eu saí? Não Eu tô O que? Eu tô na Coca-Cola Tá Então Isso aqui é tipo A viagem rápida do jogo Tá Segue um pouquinho Da música Aqui eu já encontrei Outra pessoa Show Antes de conversar com ele Subi aqui Pronto Agora eu converso Agora eu ataco Eu acho que não foi muito inteligente A minha parte Sobe de novo Tá aí Caveirinha Isso acontece Quando garotos Que se perdem Na floresta Ele pode ser Nosso amigo Se fizermos É só isso? Ah Tá Estou em outro lugar É Aqui Não tem como eu Chegui Na verdade Tem sim Tem uma escada Acho que a escada É pra quando eu falhar Então Não tem como eu seguir Eu vou ter Alguma forma De voar Mais ou menos Tá Mas agora Vem a questão Como é que eu vou voltar Pra caverna gorgon E aí Aqui Tá Outra coisinha Ali Tá Isso aqui Eu vou descer E ver Pronto Desci Tá Consegui Algumas rúpias É Tá Eu subi aqui Ok Tem dois agora É Só que eu Não consegui Interagir com nenhum deles Ela sobe De novo Será que eu tenho Que tocar Alguma música Pra eles Siga a nossa música Consula a Eucarina Nós o ligaremos Com o som Ah não Tem que usar o A Daí vai ser de um em um Até chegar em seis Né E já é diferente Não é só cinco Vamos abrir a sensação Como sempre Da nossa amizade Por favor Leve isso Coupinha verde Tá Você quer tocar mais? Não Beleza Eu consegui Uma música com eles Aí será que eu tenho que voltar No outro Tocar essa música? Então Vamos subir E tentar fazer isso Vamos lá É Aqui É Pelo jeito Deve ser Meio reto Vamos fazer o teste Sobe Pronto Não é Eu toquei Da banheca Será que eu Inverti os lados É A canção deles Não aparece aqui não É Não é isso Tá Isso não é uma canção Adática Não tá A canção da Sai Ok É É Pronto Tá Tá A canção da Sai Ah Você sabe a canção da Sai Somos amigos Então Tome isso Valeu muito a pena Valeu muito a pena Tá Vamos continuar A nossa explicação Tá Aqui Não Eu quero voltar Na Gorgon A partir daqui É Seguir reto Aí eu volto pra floresta Né Não Fala que eu vou ter que realmente fazer todo o caminho de novo E aí Tá Aqui eu sei que não é A mente fica mudando É Pro jeito não Tá Aqui embaixo É Toda hora que eu errar o caminho Eu volto pra floresta Já vai E o caminho do sucesso logo Agora é aqui Aqui eu sei que não é Então vem pra cá É Aqui ó Portada de pedra Com certeza É onde eu tenho que ir Aí dá o efeito de teleporte E pronto Consegui voltar Tá Agora que eu estou aqui Eu não sei o que eu faço Eu ainda acho que eu tenho que jogar alguma bomba ali Tá Mas Qual bomba Onde ela tá Eu já consegui Acho que só mais uma música Infelizmente E aí Poderia ser duas E aí 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 Eu esqueço A música Tá Esquerda Acima Direita Tá aí Problema resolvido É Triforce Aqui Bem Não é o que eu estava procurando Eu queria ouvir uma música Algo de fora das montanhas Algo verde natural Esse é o tipo de música Que eu quero ouvir Será que eu tenho que colocar a música da Sager É engraçado como eu já esqueci a música Né Tá Vamos lá Aí se não for essa Eu não sei o que fazer Era essa Ou seja Eu achando Ah Eu estou fazendo uma coisa extra Não Eu estou indo para a missão principal É Eu sou bem perdido Oh Tem que fazer uma voz mais engraçada Oh Venha Vamos 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 Bum Que batida boa Uh Yeah Yahoo Ei Que música legal Minha depressão se foi Alguma coisa me tomou Eu de repente queria dançar como louco Eu sou Tyruna Eu sou o chefão dos Gorgons Tem alguma coisa que você gostaria de me perguntar? O que? Você também quer a pedra espiritual do fogo? A pedra espiritual do fogo também conhecida como o Rubi Gorgon É o tesouro escondido da nossa raça Mas espere Eu não vou dar a pra você assim tão fácil Se você quer tanto Porque não vai destruir os monstros dentro da caverna dos Gorgons Para provar que é um verdadeiro homem Dessa maneira todos vão ficar felizes novamente se você o fizer E eu vou lidar tudo o que você quiser Até a pedra espiritual Eu tenho algo para você Não estou lidando com retribuição de nada Apenas tome de qualquer forma Se usado Mesmo um pequenino Poderá pegar uma flor bomba com A Ok Eu vou acelerar de Gorgon Agora você pode levantar as flores bombas Chegue perto e aperte o A Beleza Então É aqui? Destrua os monstros da caverna Gorgon E torne-se um herói Então poderá falar Sobre a pedra espiritual É, no caso a pedra espiritual está atrás dele Ok, agora onde é que eu tenho que ir? Tá Com a flor Gorgon Eu posso pedir alguma coisa E chegar em algum outro lugar A questão é Onde? Eu não sei E eu estou com Umas 3 horas e 20 de gravação Então Eu vou progredir na entrada dessa dungeon E eu cerro essa maratona de gravação Tá Mas antes Eu quero encontrar aqui uma bomba Agora que eu posso Ih, ela já acendeu Meu Deus do céu Vai explodir Não 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 é pra ter pulado É, vamos tentar de novo É, foi boa essa Já cresceu Tá, corre É, no caso ali já está a opção de jogar É, mas eu acho que realmente é pra fazer isso Então, vamos lá Tenta aqui que eu consigo Que duvido que vai ser a terceira Eu soltei Acertei Foi na quinta Mas eu acertei Então Valeu a pena Valeu muito a pena Tá aí, ó Nossa, isso aí vale 50 rupias Pelo menos eu acho Eu não vi com quanto eu estava Tá, de qualquer forma Tá aí Agora só mais um e eu aumento a minha vida De novo Tá, de qualquer forma De qualquer forma Deixa eu ver se eu encontro pelo menos a porta da dungeon Então eu entro Nave Opa Entramos na caverna dos Drogons usando uma flor bomba Legal Onde é? Onde é? Eu não sei E eu também posso pôr esse cara Deixa eu parar ele Ele disse que ia dar algo legal mesmo Então Quando eu conseguir parar ele eu volto E se a explosão não adiantar, vocês só vão ver a explosão mesmo E Tem Flores bombas aqui Eu acho que é aqui onde eu tenho que ir Ah, pega Show É, não era bem isso, mas tudo bem Acho que resolve É, resolve Daí eu tenho que jogar outra Opa Saiu o cara que eu quero Solta aqui Corre um pouquinho Olha BUM Aê Obrigado Bom Isso aqui é grande Por que me parou? Não me pare aqui Você não pode parar meu rolamento selvagem Este é o único jeito de aliviar o meu estresse Agora saia da frente do meu rolamento Tá, eu consegui parar ele Eu tenho que ir até a placa pra ver se tem alguma coisa É Eu já entro na dungeon É Só resolver isso aqui antes Se puder parar meu rolamento eu conseguiria algo muito bom Hot Roder Hall Será que era esse que eu tinha que parar? Eu acho que não É Só o mesmo Acabou Só se eu tivesse que parar ele naquele lugar Ou que eu tivesse que parar ele em outro momento Não sei Vamos só esperar ele seguir todo o caminho dele E vamos entrar aqui Deixa eu adivinhar Opa, botão errado Solta E é isso aí Ainda tinha outra porta Espera Agora sim Vamos lá Tem mais uma Voltando Pega Corre Joga Agora sim Vamos lá Mais uma E aí Corre Opa Joga Aí Finalmente É Ok É só pra conversar com o outro Estou trabalhando Jogo bem legal Agora Mas Acho que Isso vai demorar um pouco Se puder esperar 5 ou 6 anos Isso deve estar pronto É E aí Sobe Pronto Deve ser que eu vou ter dinheiro pra pagar ele Pelo menos E aí 5 ou 6 anos Só 4 da manhã ainda É O tempo não passou até agora E não era aqui onde eu tinha que ir Tá Então a porta do anjo por acaso não fica aqui Fica em outro lugar Peraí Deixa eu passar direto pra ele Aqui é pra descer né Então Não, é pra subir Tava certo Aí tem essa área de fogo que ainda não dá pra eu ir Vamos subir mais Vamos sair da caverna e ver se Na verdade eu acho que eu consigo quebrar aquelas pedras Não Eu acho que eu preciso de outro bracelete Né, eu duvido que esse bracelete para as flores bombas seja o bastante pra levantar uma pedra Tá, mas não custa tentar É Realmente o que eu pensei É que ia aparecer Vamos sair então da caverna e ver aonde eu tinha que ir Tá Eu tô na montanha Tá, eu tô na montanha Aí tinha um outro protegendo uma flores bomba Pode ser a partir dela que eu chegue na dungeon Hum Ué Ah, eu só tava apontando pra praca pelo jeito Eu não vi essa praca Perigo Perigo da montanha Ah, eu risco de chegar a perigo de outro lugar Tá, e o topo da montanha é perigo, fique longe Aí eu preciso realmente do poder pra acabar com essas pedras Pra chegar ao topo da montanha De qualquer forma De qualquer forma eu vou continuar a exploração rápida por aqui Tá, esse gorgol eu já conversei Eles também Eu tô acordando todos eles Tá, eu acho que é aqui Opa Tá 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 Deixa eu ver Conversa Tá aí, se quiser ouvir mais sobre gorgon vá até a nossa cidade A cidade dos gorgons ficou um pouco acima da trilha Não vai demorar pra chegar nem mesmo a pé É Tá, não tem flor bomba por aqui não? É Pera Lê Calma, dois gorgon não entro sem permissão Agora eu tenho a permissão O problema é que Eu ainda não posso entrar porque eu preciso de uma flor bomba Tá, vamo lá Cadê? Ah, espera aqui, é meio longe Se for isso Acho que não dá tempo não Isso aqui vai ser outro diálogo Tá, eu queria rolar a montanha pra baixo com uma rocha Com uma flor bomba e BUM Ah, se eu puder fazer isso com uma flor bomba Eu seria um homem de verdade Deixa eu adivinhar, eu tenho que ir na loja e comprar uma flor bomba pra ele Eee, vamo lá E aí cara, vim comprar uma bomba Tá, no caso cinco peças de bomba Dez Trinta Vinte Comprar o mais baratinho de cinco Pronto Lamento, essa bomba só pode ser Só pode ser explodida, eu vendi as verdadeiras Peço a exposição Que até que eu tenho que pegar mais cara Deixa eu adivinhar Ah, já lhe falei, estamos sem bombas Oh, estou tão faminto Ok, eu tenho que conseguir bomba de alguma outra forma Deve Ah, estou à noite aqui agora Eu desejo eles poder ir à loja de máscara e comprar um presente para o meu garoto Deixa eu equipar uma máscara aqui, talvez seja com ele É, era com ele Uhaha, acha que está disfarçado senhor herói? Hã? E a máscara do personagem que era algo assim, ouvi que ela é muito popular Ele é muito popular Eu vou ouvir do meu garoto Essa máscara aqui Sei lá o que Digo de passagem Ela vai vender para mim? Ah, meu garoto vai ficar muito feliz Você é realmente o senhor herói Tá, você vendeu a máscara por cem rupias Tá, você revendeu a máscara de dez rupias por quinze Teve um pequeno lucro Vamos à loja de máscaras e pagar de volta o preço de dez rupias Ok E aí Isso aí não deve ser a classe principal com certeza Mas, mas Eu vou E aí eu instalo a maratona de gravação lá mesmo Depois eu busco a donjão E agora aqui a saída Ok Oh, pessoas são repugnantes Meus próprios pais são repugnantes Você deveria ser repugnantes também Entendi Será que agora tem pessoas diferentes na cidade? De qualquer forma, prioridades, cara das máscaras D D, cara Oh, ótimo, você vendeu Pague de volta dez rupias para a máscara quinta Pagamento feito Tá, agora vamos pegar a próxima Aqui é vinte rupias Puxo os chifres A máscara de caveira Tá aí Pronto E agora eu não sei onde eu vou ter que usar essa máscara de caveira Tá de qualquer forma, de qualquer forma Agora vamos aproveitar que eu estou na cidade E tomar que alguém aqui venda bombas Tá olhando assim os itens, não Não É, eu acho que eu encontrei o cara aqui com as bombas Olá Tá aí Vamo pra Não Não pode vender agora Se eu falo alguma coisa sobre... É, não falo Só falo sobre escudo Talvez eu precise tipo de uma bolsa de bombas Né, pra carregar essas bombas E aí que vem o problema De como conseguir então atar a bolsa de bombas É isso mesmo E aí Agora que a sobrecarga passou Deixa eu ir pra... A caveira aqui Vou ficar com ela por enquanto E é isso Espero que vocês tenham gostado dessa... Maratona de vid... Desses vídeos... Se gostou não esqueça de deixar o like E o rápido deixar o like Vê-se com as costinhas diferentes Do meu canal ou outros canais O importante é ajudar o criador de conteúdo Inscreva-se no canal Para comprar outros vídeos E é isso né E aí Toma que eu descubro que eu tenho o que fazer Acabou E aí E aí E aí E aí E aí E aí É alguém que não tem medo É alguém que não tem medo E aí E aí